E, 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 E E, E, E E, 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 E Elechai, para o seu trabalho Elechai Fina Fina A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não! Obrigado. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Agora, por favor E aí 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 Beleza! Segura! 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 Seg O que é isso? Vem! 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos Vamos, vamos, vamos Léo, Léo, Léo! Léo, Léo! Léo, Léo, Léo! Léo, Léo, Léo! O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Sô! Iniciar! Umbilça! Vem se! Vem, vem, vreço, vreço! Nossa! Aplausos! 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vem! 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 O que é isso? 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 O que é isso?